Olá amigos, eu sou o Felipe Filipe, estamos aqui dentro do Parque de São Filipe e vamos falar aqui com a Secretária de Saúde de Autos Municípios, a senhora Delceani, ela que está fazendo presença aqui no evento, né, Jornada Pedagógica, no 2003, aqui no município de São Filipe. Boa tarde, secretária, mais uma vez aqui no campo de São Filipe Filipe. Qual é a parte desse evento aqui na cidade de São Filipe? Bom dia, senhoras e senhora, hoje é atualmente da Filipe Filipe. É abertura, né, é um evento de abertura do ano escolar, de extrema importância, porque é um espaço privilegiado de debate e como vai se conduzir, né, essa proposta de educação para o município, de saúde, para o município. É uma decisão importante que agrega a participação de duas secretarias, né, é um evento intersetorial que dá o sonho da importância de como vai ser executado a educação no município durante 2013. É, senhoras e senhora, eu lembro, acho que é a primeira vez que a gente vê essa integração entre as secretarias, né, a participação de outras secretarias, como a Associação Social, que está aqui presente, a saúde, né, todo mundo interligando junto com a educação. Qual o proveito que pode ser tirado por cada segmento da secretaria aí após esse evento? É, cada vez mais a gestão está percebendo a necessidade de agregar esportes, no sentido de estar fazendo enfrentamento, a questão que é ser fuliar, às vezes, a esse público que é o estudante. Eu acho que nada mais para votar, né, é você trazer para esses fatos privilegiados ações importantes como a saúde, a saúde social, isso dá possibilidade de estar trabalhando com questões que é voltadas para a comunidade, tá, por exemplo, o Ministério Público, que é questão da droga. Hoje a gente sabe que os estudantes são muito vulneráveis nessa situação e nada como agregar esportes no sentido de combater o desenvolvimento também, porque hoje a escola está mudando muito, né, então a gente tem que inovar essa metodologia de ensino, a gente tem que inovar a forma de estar agregando o nosso trabalho e nada como a gente está exposta a agregar outras ações, outras prazes, outros saberes, no sentido de estar dando resolução a esse sistema. É, a importância, né, também da questão da Secretaria de Saúde hoje, está desenvolvendo também, no sentido que a senhora colocou aí, né, da interação, né, que hoje é a questão da droga hoje que está envolvendo praticamente toda a sociedade e boa parte, né, dos usuários hoje são estudantes, então a parte da juventude está sendo envolvida e querendo ou não, interliga a saúde de qualquer forma, né, porque futuramente vai chegar a um estágio de grave situação que vai acabar aí envolvendo a questão da saúde de qualquer forma, né. É, inclusive, aqui particularmente a gente discutiu sobre o programa de saúde escolar, que é uma proposta do Ministério da Saúde justamente com a educação, e a ideia é que a gente desenvolva ações, né, é que abranja essa faixa etária, né, de crianças e adolescentes. E a gente vai estar trabalhando, especialmente, em algumas situações que podem trazer agravos à saúde escolar, né, a prioridade, a cena do Ministério, é trabalhar a saúde ocular e a obesidade infantil. E também trabalhando em outras ações, mas em foco, a gente realmente vai dar nesses dois fatores que estão trazendo alguns agravos para a população, né, para os estudantes nessa parte de educação. Então, principalmente, a gente está hoje discutindo, uma das pautas de discussão aqui no encontro foi o programa de saúde escolar, né, que vai estar fazendo essa parceria com a saúde e a educação, onde professores, diretores, juntamente com profissionais de saúde, enfermeiros, majeólogos, institucionistas, educador físico, vai estar comentando uma proposta, né, que trabalhe com essas questões. Principalmente, sobre a cidade de vacio, a apagação antropométrica, vacinação, são ações de vários que vão nos invocar para a melhor qualidade de vida para a população. Principalmente, nessa parte de educação, que a gente chama de escola. Uma boaもの biga de brinde, não pode não mandar. Uma boa entrega com o seu secretário também está esclarecendo mais a Jacqueline de Boa-lheud great spot. Não vai não 싸�pasar nunca. Não vai não, pode não passar, eu quero que você entrega alguém na outra boa. Vamos pra eles. As pessoas que vocês desenvolvemem. Estas pessoas têm responsabilidade. de ficar com este documento e cuidar. Bora, entreguem, vamos gente, eu preciso que todos vocês troquem, preguem esse material a outra pessoa que vocês conhecem. Vamos, 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 gente, a qualquer pessoa, vamos, 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 vamos. Tem que ser alguém que vocês não conhecem, vamos, 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 alguém que vocês não conhecem, vamos, vamos, alguém que vocês não conhecem. Você entrega e pega outro, pega e pega outro. Pronto. ana menina e meninos, vamos, levanta da cadeira pessoal, que coisa. Ah, amiga, não vale, não para, não, não para.